ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Amazonas está entre os sete estados com mais juízes ameaçados de morte no país. Três pessoas ficam feridas em tiroteio no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Ainda no Alvorada, dupla é presa logo depois de assaltar joalheria. O prefeito decreta situação de emergência por causa dos constantes assaltos a órgãos públicos em Manaus. E ainda, pescado é comercializado a preços acessíveis em feira da Fundação Amazonas Sustentável. O Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa noite. O Amazonas está entre os sete estados com mais juízes ameaçados de morte aqui no Brasil. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Todos são magistrados que atuam em várias criminais. Durante seis anos, o juiz Mauro Antony precisou de escolta armada. O magistrado, que foi responsável pela prisão do ex-deputado falecido Wallace Souza, sofreu muitas ameaças. Hoje, não usa mais o apoio de seguranças, mas usa carro blindado e evita lugares com grandes aglomerações. A gente nunca pode descartar uma ameaça anterior. Procuro evitar alguns lugares que gostaria de ir, mas não posso ir. Mas isso é o ônus que a gente leva, né, pelo carro que a gente exerce. Em todo o estado, são 181 magistrados. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, cinco estão sob ameaça de morte. Todos da capital. O último caso de um magistrado ameaçado no estado do Amazonas aconteceu com a juíza Mirza Telma, que durante 13 anos presidiu o primeiro tribunal do júri. Por esse motivo, recentemente, ela deixou a área criminal. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, as ameaças foram descobertas pelo Serviço de Inteligência da Polícia e partiram de integrantes do crime organizado. Ela me relata que praticamente não sai de casa de sexta a segunda. Só sai de carona em carro de amigos e a filhinha dela tem que ser deixada na escola pelo grupo fera. Segundo o CNJ, o Amazonas é o sétimo estado com mais juízes ameaçados. Todos são magistrados que atuam em várias criminais, como o de tráfico de drogas e tribunal do júri. São riscos inerentes à carreira, né? Além de escolta armada, o tribunal adotou medidas de segurança para os fóruns de Manaus, com policiais e equipamentos para evitar a entrada de pessoas armadas nesses locais. Que absurdo, né? Olha, um homem foi preso em uma embarcação no Rio Solimões, próximo ao município de Iranduba. Na bagagem dele, a polícia encontrou 10 quilos de cocaína. Este vídeo mostra o momento em que os entorpecentes foram encontrados pelo cão farejador da polícia na bagagem de um passageiro. Isso aí é a droga. No total, eram sete tabletes de cocaína pura, que pertenciam a Fábio Amorim Queiroz, de 32 anos. Ele recebeu a droga de um traficante de Coari e entregaria para um outro aqui na capital. Ele foi contratado para trazer essa droga até Manaus e entregar aqui no porto de Manaus para o traficante que iria receber. Diz que não conhece o traficante e que iria ser contactado. A droga estava dentro de uma mala e foi encontrada pelo cão farejador Zeus. Os 10 quilos de entorpecentes estão avaliados em 250 mil reais. O resultado da operação Mazeiro é esse. O acusado estava com a esposa e dois filhos. Ele vai ser encaminhado à delegacia de Iranduba e vai ficar à disposição da justiça. Três pessoas ficaram feridas em um tiroteio na noite de ontem no Alvorada, zona centro-oeste aqui da capital. Algumas casas e um veículo também foram atingidos pelos disparos. Para a polícia, o crime pode estar relacionado a uma briga entre facções criminosas. Nas paredes dessa casa, as marcas dos disparos. Nessa outra, a bala ultrapassou o portão de alumínio e parou na porta rolante que fica no pátio da residência. E esse veículo também foi atingido. A cápsula usada no disparo foi encontrada no porta-malas do carro. Segundo os moradores, o tiroteio começou por volta de meia-noite. Três homens chegaram encapuzados. Dois estavam em uma moto e outro em um carro. Eles desceram na esquina da Rua 3 e começaram a disparar nas vítimas que estavam sentadas na calçada. Foram quase 20 tiros disparados. Durante o tiroteio, um adolescente de 15 anos foi atingido. As outras duas vítimas foram identificadas como Kevin Douglas, de 23 anos, e Ulisses Tavares, de 37. Segundo informações da polícia, eles seriam usuários de drogas e vendedores. Os famosos aviõezinhos. Os três foram levados em estado grave para o hospital 28 de agosto. A ação dos atiradores deixou os moradores com medo. Quase eu pego bala sem ter culpa nenhuma. O crime pode estar relacionado a uma briga entre facções que atuam na capital. A insegurança no Alvorada tem tirado a paz de quem mora no bairro. Por favor, manda, pelo amor de Deus, manda segurança séria. Porque não está tendo segurança aqui no nosso bairro. Está vivendo uma guerra. A tentativa de homicídio foi registrada no décimo DIP e isso era investigada pela polícia. E não para por aí não. Ainda no Alvorada, dois homens foram presos, suspeitos de roubar uma motocicleta. E olha, no momento da prisão, eles tinham acabado de assaltar uma joalheria que fica a menos de 100 metros da delegacia especializada em roubos e furtos. Na mesa da delegacia, todo o material recuperado com os criminosos. Este revólver calibre 38 também foi apreendido. Eles usaram esta moto durante o assalto, que segundo a polícia, também é roubada. Durante o depoimento especializado, o Jonathan e o Valderi confessaram o roubo dessa motocicleta. A motocicleta essa que está aí fora, que estava adulterada, a placa. Eles haviam acabado de praticar esse roubo na Juricaba para praticar o roubo na joalheria. Jonathan de Souza tem 22 anos e Valderi do Rego Batista tem 36 anos. Eles foram presos em flagrante quando cometiam outro assalto a menos de 100 metros da delegacia especializada em roubos e furtos. Essa aqui é a joalheria que foi assaltada. Os dois elementos entraram, renderam os três funcionários, que por alguns minutos viveram momentos de terror. A dona do local, que não quis mostrar o rosto, contou como foi a ação dos bandidos. Eles já entraram pulando o balcão. Perdeu, perdeu, né? Quietinho, quietinho, senão vai ter tiro e tal. Não é a primeira vez que Valderi é preso. Ele também tem passagem pela polícia em Parintins, no interior do estado. Já é reincidente nessa atividade, nessa prática delitiva. Já responde por dois roubos em Parintins, um ao supermercado e o outro a algealheria. A dupla foi autuada em flagrante e levada para a audiência de custódia. Depois do intervalo, candidatos à presidência da república visitam a capital do Amazonas nesse fim de semana. É o que você vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho